Quem Pergunta Quer Saber João, gostaria de saber o que se passa pela sua cabeça antes e depois de subir no palco, principalmente quando vê milhares de fãs prestigiando o seu trabalho. Leidiane, antes de subir no palco eu penso muito em Deus, Nossa Senhora, peço muito que guie minhas palavras e minhas ações no palco para que eu tente alcançar e consiga alcançar o coração de vocês, de todos vocês ali que estão aguardando o melhor de mim e sempre penso em fazer o melhor show da minha vida. Logo após o show eu agradeço a Deus por ter dado tudo certo, ter iluminado a minha equipe, a minha banda e a todos vocês que estão ali embaixo também assistindo, então é isso, eu penso isso antes e depois. Você sabe quanto nós chamamos, certo? Como é lidar com a sede das fãs? Em algum momento já te incomodou? Sônia, de maneira nenhuma, eu acho que o carinho de vocês é a coisa mais importante que tem na minha carreira, é o carinho de vocês, são vocês que me fazem andar, que me fazem respirar, minha carreira respirar, então é o seguinte, nunca me incomodou e eu acho que nunca vai me incomodar, no dia que estiver me incomodando eu paro de fazer o que eu faço, vocês são as pessoas mais importantes para mim, sem dúvida. João, você tem algum sonho que ainda não realizou? Se sim, qual seria? Eu seria muito injusto dizer que eu não realizei já a maioria dos meus sonhos, mas de repente, um sonho que eu não realizei, vou falar um sonho profissional da minha carreira, seria gravar uma música com o rei Roberto Carlos, eu acho que chegar nesse ponto, nesse patamar, eu acho que é o ápice da carreira. Qual é a sensação de ter sua música Faço Tudo chegando no primeiro lugar nas mais pedidas da Rádio Nativa FM? Andressa, a minha história com a Nativa FM é uma história antiga, vocês sabem que eu canto música sertaneja no Rio de Janeiro há mais de 20 anos, fazendo barzinhos e tudo, há 8 anos mesmo eu tenho uma carreira que começou a se consolidar e desde então eu sempre quis tocar, ver minha música tocando na Nativa FM, a primeira vez, lembrando que já temos 4 músicas tocando aqui na rádio, a primeira vez eu chorava muito, lembro que eu estava dentro do banheiro, tomando banho e eu estava aguardando, estava esperando que eu sabia que aquele dia começava a tocar minha música na rádio e eu chorava muito porque passava o filme na cabeça, então é uma alegria incrível, toda vez que toca no rádio não tem explicação, quando toca na Nativa FM não tem explicação. O que você mais curte fazendo em seu tempo livre? Conta pra gente. Eu gosto muito do meu tempo sozinho, meu tempo em casa, meu tempo assistindo um filme, gosto muito de andar a cavalo também, jogar futebol, fazer um churrasco com os amigos, eu sou muito animado, eu gosto de festejar com os amigos em casa, eu gosto muito de estar em casa, quando estou em um momento livre, mas andar a cavalo com certeza é um hobby perfeito pra mim. Se você pudesse cantar com algum cantor totalmente diferente de você, quem seria? Então, eu acabei de responder agora há pouco, mas um outro cantor também que eu tenho muita vontade de cantar com ele, subir ao palco junto é o Fábio Júnior, também sou muito fã, e um cara que eu já realizei também muitas vezes, subir no palco e estar junto com ele é o Leonardo, e voltar sempre a cantar com ele, pra mim é sempre uma honra, um grande prazer. Quais os planos para a sua carreira? Estamos loucas por novidades? Ano, então, novo EP vindo aí agora, lançamento pela Som Livre, são cinco faixas novas, cinco faixas que eu fiquei um ano selecionando essas faixas pra gravar, e acho que em breve o plano é DVD, em breve o plano é Brasil, e eu conto com vocês sempre. Quando eu te vi, passando pela porta, não me segurei, cobrando uma resposta, não imaginei que ia ser dessa maneira. Galera, adorei responder vocês, só perguntas bacanas, perguntas que dá pra gente esclarecer um pouco mais da vida da gente, da carreira da gente, da minha carreira. Muito obrigado por vocês que participaram, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Suas havaianas estão largadas na minha casa, o seu baby doll tá pendurado na escada, só você me faz bem, amo de verdade, só você me faz bem, você me em outra metade. Suas havaianas estão largadas na minha casa, o seu baby doll tá pendurado na escada.